Mano, vou dar só um time aqui galera, antes de gravar vou dar um time aqui, vou arrumar meu microfone, microfone não, meu fone com essa filha da putagem que quebrou Eu vou tirar uma foto aqui pra vocês e vou mostrar aí no vídeo o que aconteceu, o que eu tenho que fazer pra essa merda pegar, tá ligado? Olha isso, mano Pra resolver aqui e mostrar que eu sou um cara habilidoso, vou gravar essa partida e mostrar que aqui é a vitória, né mano? Porque se eu gravo os bagulhos é sempre vitória, eu nunca perco, estão entendendo? Quando eu tô gravando eu não perco tio Sunday, é isso que acontece com os Pereira Sunday Scaries Então galera, eu tô jogando aqui meu BD10, que tomara que eu ganhe, mano Opa, 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 mas já tá doendo, já tá doendo, já tá doendo, já vai levar um daninho Fica de boa aí tio Sunday, respeita aqui a bot lane, tô querendo matar os caras e perder os minions, mano Ó, para mano, para, ela matou, solada, vamos ganhar cara, eu tô ganhando aqui, cara, o cara tá ganhando, cara, é o William, eu sou forte, sou mal cara, mano Eu sou forte hoje em dia, ih, ó mano, tô perdendo tudo os minions, porra Mostra essa maestria aí, otário, você viu que eu mostro e apavoro você, né? Aqui é a maestria dos maestros, não a maestria dos limitados Plim, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, não vou colocar nada Ai, ih, não Deu lag aqui, mano, ô, lagou aqui, mano, lagou aqui, lagou aqui Ah, mano Já era aqui, mano Qual foi, tio Sunday? O meu fone tá com problema do circuito, cir... carai, tá com problema no circuito, tá ligado? E toda hora que eu coiseio, que eu coloco ali uma pinça, a pinça entra em contato com a placa, fazendo pegar, tá ligado? Bem alto Ih, viado Ih, ih Olha lá, olha lá, ó Olha, olha, olha lá Bisa na tremezinha, viado Ah, não, mano, eu joguei muito, mano Caralho, mano Joguei muito Caralho Joguei muito Joguei muito Aqui é o Ronaldinho Gaúcho, aqui, mano Aqui é a minha bilirária Ai, viado Ai, 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 ai Vai, Yari Faz teu nome, Yari Vai, Yari Ah, eu tô aqui em onde? Que cara burro, mano Caralho Uh, uh Olha o Ronaldinho Ui, ai, caralho Ah, mano Se fudei, mano O cara vem aqui, capaz que é minha alegria, mano Se tivesse um crítico ali agora, mano Mas eu já vou fazer já, o crítico da... da estética Ah, nossa Nossa, mano, o que que foi isso, Joguei? Vai, Yari Vai, Yari Caralho, mano Caralho, mano O que que foi isso? Hoje eu já calculei que ele ia fazer isso, cara Nossa, mano Não, amor Não, Joguei, Joguei Eu tô dizendo muito, mano Olha, vai aquele missão, ó Ai O que? O que? O cara tinha que conseguir matar o nome Equisito E não consegui, gente Vai Olha o Kite Olha o Kite Olha, olha Olha Caralho, isso tem que chegar bem, né, mano Na moral, eu tô feliz com esse cara, hein, mano Olha lá, os caras estão ficando apreensivos ali, ó O macaco quer lutar, o macaco quer lutar Nossa, era óbvio que aconteceu isso, Joguei Você não podia ter feito isso Ih, vai, Joguei Ih, caralho Olha aqui, ó Só não Olha aqui Ai, caralho Não consegui bater Nossa, agora faltou a mana pra lutar Caralho Caralho, mano Caralho, mano Não consegui bater Ele tava sem mana, mano Ah, mano Eu queria pegar essa kill aí, velho Ai, caralho Ai, eu tentei pegar o escudito e deu ruim Ó, olha, olha ele se lhe assim Olha o da hora Corre, Ori Não, Ori Vai, Ari Caralho, caralho, galera Uh, esse jogo tá emocionante Tô apavorando Mentira, tô jogando mal, né, mano Tô pegando só assistência, tio Sani Na moral Queria ganhar Que essa porra de verdade, mano Tipo, carregando Eu não vou nem comemorar esse double kill Porque foi ridículo, mano Isso aqui é solo kill Isso aqui é bom astral Coloca uma música aí de bom astral Que eu vou dar uma lição de moral pra todo mundo Então bom dia, galera Se você tiver Por ouvir as dúvidas muito tristes Com sua namorada Com seus amigos Se tiver muito triste aí Com sua vida profissional Sua vida aí Espiritual, emocional e tudo Galera Não se desespere no League, mano No League não tem nada a ver Com sua vida pessoal, galera Vocês precisam Sempre tentar ganhar Sempre virar os seus amigos E apertar A sua ult Quando você puder Ali, ó Nesse Zed E é isso mesmo, entendeu É isso mesmo A vida são feitas de escolhas Que lindo esse vídeo, mano Que vídeo tá ficando lindo Olha Olha Agora sim, galera Vocês vão ver o que vai ser Aqui o champola, galera Vou até mostrar a maestria Vai, galera Leva, leva, galera Leva, 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 leva Olha lá, ó Tira um barulho massa Um barulho Trá, trá Dei o último, ó Hahahaha Pau Que merda, mano Sério Ó Agora merda Agora merda Vai Mata Mata Boa Boa Boa, galera Boa Olha ali Olha ali Olha ali a morderinha Blamejante, viado Olha a morderinha Blamejante, viado Ah, mano Ah, mano Ah, cara Acertei tudo Ali Não posso ficar desequilibrado Não posso ficar desequilibrado Que esse jogo Ih, tá na mão, mano Eu tava tentando Caetalho E o cara Entrou no meio da TF Achando que ia matar o macaco Não consegui Acabei causando um tumulto errado Vamos, 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 vamos Olha a velocidade De ladinquitas Mano, agora eu tô com os 4 itens Que eu preciso Vai, vai, vai Agora faz Faz, faz Vai, vai, vai Vai Ele vai dar TP, mano Vai dar TP Vou ficar perto da parte Pra flechar, mano Vai, tô indo Tô indo, galera Vai, eu usei o Kroi pra você, mano Eu usei o Kroi pra você, mano Eu usei o Kroi pra você Aí, caralho Pode, só Que que foi aquele flash Pelo meu, ela para ele Pou, pou, pou na cabeça Pou, zoguita Vim, baralho, champolito Ganhamos, galera Esse vídeo ficou foda, mano Esse vídeo ficou foda, galera Aê, mano Vitória aqui, ó Aí, ó Partidos insuficientes 6 barra 1 champolita Na MD Dance E no finale Vamos ver no finale Se você gostou desse vídeo Meus brothers Deixe aquele like Aquele favorito Inscreve no meu canal E deixe seu comentário Também Que vai ajudar muito Beleza É isso, tio Sundays É nóis Falou, Pereira Sundays Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau